Agora falando sobre boatos interessantes sobre Xbox Cloud Game. A gente vem falando muito sobre jogos comprados na nuvem, né? Você comprar o seu jogo lá na Microsoft Store, poder jogar na nuvem. Aqui o perfil do Extasis. Trouxe a informação interessante, né? Uma informação vazada no Reddit por um usuário que se considera... Ele mesmo se considera um vazador não muito... Não é que ele não seja confiável, mas não muito preciso. Porque pelo que ele diz, alguns vazadores vazavam antes dele. E aí ele perdeu um pouco da moral, vamos dizer assim. Mas acredito que ele deu toda essa explicação aqui pra dizer... Agora sim, é um vazamento confiável. Confia em mim, que realmente é o que vai acontecer. Então, vamos ver, né, cara? É um leaker. Não temos certeza de nada, mas é interessante ter essa informação e a gente sabe. Então, o que aconteceu aqui? Informações muito interessantes foram vazadas no Reddit sobre planos da Microsoft para sua plataforma. E a forma como vemos o Xbox agora no XCloud. De acordo com o vazador, que era jornalista de videogames em julho de 2024. No evento Xbox, a Microsoft permitirá... Após o evento da Microsoft, a Microsoft permitirá que os usuários transmitam seus jogos adquiridos via XCloud. Isso incluirá títulos de alguns grandes editores, como Activision Blizzard e EA, embora com algumas exceções. Além disso, a Square Enix permitirá streaming de Final Fantasy XIV, mas não de outros jogos no momento. A Microsoft também está buscando acordos com grandes editoras na esperança de atrair mais usuários para seu ecossistema Xbox. E aí, aqui, ele traz um trecho aqui bem extenso, né, sobre... Deixa eu ver se está em português aqui. Vamos traduzir para português. É sobre um pouco da história aí do vazador, né, apesar de não trazer o nome dele, do leaker. É... mais... e explicando um pouco mais de detalhes, né. Então, eu vou ler rapidamente algumas partes aqui para vocês entenderem. Então, ele disse assim, isso é o que o cara do Reddit disse, né. Você pode aceitar isso com cautela, se quiser. Fui jornalista de games há 10 anos e mantive alguns contatos desde então. De vez em quando, eles me fornecem algumas informações, mas muitas vezes chego atrasado porque outros vazadores chegam primeiro. Isso o cara postou lá no Reddit, né. Essa é a primeira vez que posso dizer algo primeiro. Infelizmente, não tenho reputação de vazador. Então, é pegar ou largar. Tipo, cara, ele está dizendo assim... Você não precisa confiar em mim, mas eu estou falando que é o que eu sei. Então, né, vamos ver. Posso dizer que vazei que o Final Fantasy XIV estava chegando ao Xbox e a data exata em um site importante do Final Fantasy XIV, no entanto. Tudo bem, né, cara. Mas o que importa é o hoje. Em julho de 2024, após seu lançamento, em junho, a Microsoft permitirá que você comece a transmitir seus jogos por meio do xCloud. Então, a partir de julho, né, a princípio, com algumas exceções de editoras. Activision Blizzard vai ter jogos, né, que você vai poder jogar. EA, alguns jogos também. CD Projekt Red, tá traduzido, né. A Square Enix permitirá que você transmita Final Fantasy XIV, mas nenhum outro jogo no momento. Isso apesar do fato de existirem versões em nuvem de seus jogos devido ao Game Pass. Os editores tiveram ou terão a opção de participar ou não do serviço. Disseram-me que a maioria dos editores está satisfeita com os termos que a Microsoft lhes deu. Não tenho acesso a esses termos. Então, né, pra poder implantar toda essa, né, nova funcionalidade aí, que não existia dentro do xCloud, a Microsoft teve que mudar, né, ou criar novos termos para os editores aceitar ou não que seu jogo entre dentro do catálogo do xCloud, né, pra você comprar ele e poder jogar. Você vê que aqui já não fala sobre Rockstar, que é uma coisa que muitas pessoas querem, né, Red Dead, GTA e tal. Então, isso talvez esteja de lado nesse momento. A Microsoft ainda está negociando direitos de streaming em nuvem com a Ubisoft para a Activision Blizzard. A Ubisoft quer mais dinheiro para a transmissão de jogos da Activision Blizzard. A Microsoft até agora disse não. É, talvez, né, a Activision Blizzard ainda esteja fora nesse momento, apesar de estar aqui nessa lista, né. Todo o streaming exigirá uma conta da Xbox Game Pass Ultimate. Então, isso aqui é uma pergunta também que me faziam muito e que eu sempre dizia, apesar de não existir nenhuma informação oficial ainda, até agora mesmo, né, Eu sempre dizia que pra jogar jogos comprados na nuvem do xCloud você vai precisar da assinatura do Game Pass Ultimate. Até porque, né, é como se você estivesse alugando um Xbox na nuvem, né, pra conseguir jogar. Independente de ter o jogo ou não, de ter pago pelo jogo, você ainda precisa de um Xbox pra jogar. Ou, no caso da nuvem, né, você precisa do xCloud, que é um Xbox lá que tá disponível pra você alugar, né, vamos dizer dessa forma. Então, aí, pra explicar, né, pro pessoal que fala, ah, mas eu paguei pelo jogo, como é que eu não posso jogar? Então, esse é o motivo, né, a nuvem tem um custo e, por isso, a Microsoft vai cobrar. Assim como acontece com GeForce Now e Boosteroid, né, então não é anormal esse processo. A Microsoft está procurando trabalhar com grandes editoras com acordo de exclusividade, esperando que eles sejam as únicas a oferecer os jogos por meio de streaming na nuvem e propriedade digital. A ideia é afastar as pessoas de outras plataformas e aproximá-los do ecossistema Xbox. Por exemplo, a Microsoft fez uma oferta para tornar o Persona 6 um console exclusivo, com streaming em nuvem disponíveis para versões compradas. Essa oferta foi rejeitada no momento, mas a Microsoft tem outros acordos exclusivos em potencial em andamento. Obviamente, jogos comprados fisicamente não funcionarão, né, então, comprou o CD lá, cara, vai botar o CD aonde, né, largar ele para o céu para ver se entra na nuvem? Não tem como. No entanto, eles teriam feito isso se a Microsoft conseguisse participar do lançamento do Xbox One. Isso aqui eu não entendi muito bem, tá? Foi na época em que a licença digital estava vinculada à propriedade física e as licenças digitais podiam ser transferidas. Eu não estou muito ligado nesse assunto. Mas então, cara, é isso. São bastante detalhes, né, então não dá para desconfiar do cara, né. Dá para acreditar que realmente faça sentido, até porque a Microsoft tem investido no xCloud, né, e tem demonstrado que isso pode acontecer em breve, até porque se você pesquisar um jogo lá, no xCloud já aparece, né, na Xbox Store, na Microsoft Store, mas você não consegue jogar nesse momento. Então eu acredito que realmente, depois do Showcase, isso possa acontecer, isso faz muito sentido. Resta a gente esperar agora a chegada desse recurso, né, e do evento, cara. Acompanha comigo o evento. Se tiver anúncio disso no evento, cara, vai ser uma alegria para a galera que acompanha esse canal aqui e para mim também, porque realmente, cara, a Microsoft não costuma anunciar coisas do xCloud dentro do evento, né, do Showcase. Então vai ser muito massa acompanhar isso ao vivo com vocês.